Fala Líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, um dos criadores do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano. Esse vídeo hoje é um vídeo de resposta para a Letícia Barbosa, uma das assinantes do canal do YouTube. E há um tempo atrás eu gravei um vídeo de 5 dicas para você lidar com a geração Z e ela perguntou embaixo assim, Júnior, como lidar com essa geração dentro da sala de aula? Então eu separei um material que eu gosto de estudar aqui e eu quero compartilhar então, Letícia, com você e também com a nossa audiência, a sua dúvida. Talvez para um líder que tem a geração Z, que são os nascidos aí a partir do ano de 94, talvez isso seja de grande valia, até porque essas pessoas estão no mercado de trabalho agora e um grande desafio é vivenciar, lidar com essas pessoas, até porque elas têm uma das características muito grandes da geração Z, é uma baixa tolerância crítica. E a gente sabe que o mercado de trabalho é realmente bastante desafiador, é o mundo dentro do mundo. E algumas coisas são muito evidentes quando a gente fala do mundo corporativo. Mas vamos lá à pergunta da Letícia. Então esse vídeo é para responder para você, Letícia, o que fazer com essa geração dentro da sala de aula? Se ele tem baixa tolerância a lidar com críticas e as frustrações, está aí uma primeira sacada. O que fazer quando você precisar abordar alguma coisa com essa pessoa? Então eu peço para você voltar uns vídeos atrás e pegar ali, eu tenho um vídeo que fala muito sobre feedback. E você pode tratar a partir de agora com esse seu aluno, em vez de você falar sobre críticas, você falar sobre feedback. E ali eu te dou algumas dicas de como fazer isso. É muito importante dar feedback para essa geração, até porque eles são muito conectados, eles são ligados à tecnologia e eles não vivem sem tecnologia. E isso afasta eles um pouco de relacionamento. Quando afasta de relacionamentos, é muito importante para você que é um professor, uma professora, uma formadora de opinião. É fundamental você sinalizar isso para ele. Fica atento a isso, isso é super importante. Uma das coisas super importantes é que eles são ágeis em inovação. Eles trazem respostas para tudo muito rápido. Como eles não vivem sem tecnologia e nasceram já dentro da tecnologia, eles têm respostas muito rápidas, muito simples, muito objetivas. Porém, falta um raciocínio analítico disso tudo. Falta desenvolver raciocínio crítico e analítico. Quando eu falo disso, é não simplesmente dar autocrítica, mas fazer uma análise geral de tudo que está acontecendo. Analítico é porque eu preciso pôr dados, números e respostas. Tudo isso é fruto, em decorrência da minha geração, que a gente superestimou o potencial. Então, eles podem realizar muito, muito rápido. Então, esse senso analítico vale a pena dar uma atenção. Vale a pena você estimular dentro da sala de aula a análise, a ter criticidade das coisas, questionar as coisas. Quando eu faço isso, é melhor. Como é uma geração muito rápida também, Letícia, eu quero deixar uma sugestão para você, para você fazer algo simples com ele. Desafie eles a expandir essa tolerância crítica. E lidar com o feedback, lidar. Porque se ele começa a ter tolerância a lidar com isso, ele começa a enxergar um mundo de possibilidades e realizações. E, por último, uma sugestão que você pode trabalhar com eles também é trabalhar a área dos relacionamentos com eles. Quando você expande os relacionamentos, eles começam a entender e respeitar o outro. Entender o que é rápido para ele e para o outro é um pouco mais devagar. Aquilo que é fácil para ele e para o outro nem é tão fácil assim. Quando você faz isso, você expande possibilidades para esse seu aluno. Espero ter respondido a sua pergunta, Letícia. E espero que você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube tenha gostado dessas dicas. Talvez você tenha alguém da sua equipe que seja da geração Z e você pode usar esses recursos todos para estimulá-lo a ter melhores resultados. Espero que você tenha gostado. Deixe seu curtir aqui embaixo, seu comentário. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, como lidar com as gerações. Não só a geração Z, mas nós temos a geração X. Os baby boomers, geração X, geração Y, Z, a geração canguru, a XY que está vindo agora, a geração alfa que está chegando agora. Enfim, se você tiver dúvida sobre isso, deixe sua pergunta aqui embaixo que eu respondo também com um vídeo. Lembra de se inscrever aqui no canal do YouTube e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Amanhã eu vou falar sobre o mundo corporativo. Um forte abraço!